Essa funcionária de uma das maiores companhias de alimentos prefere não ser identificada. Ela e todos os 8.500 trabalhadores da fábrica em Rio Verde fizeram teste do coronavírus. No setor onde eu trabalho, na minha sala, tem duas pessoas contaminadas. Uma já teve alta e o outro ainda está em tratamento. E lógico, a gente tem contato o tempo inteiro, né, que trabalha na mesma sala. Os testes nos funcionários foram realizados neste clube, que fica na região oeste da cidade. Alguns resultados saíram nesta segunda-feira. 256 testaram positivo, número que já vinha crescendo na cidade nos últimos dias. Domingo, chegando a 385. Nesta segunda-feira, registro de 641 infectados por coronavírus. O que fez a companhia suspender as atividades por tempo indeterminado na fábrica de Rio Verde. Já o município adotou novas medidas, como o fechamento do comércio novamente, até o próximo dia 21. O decreto publicado no último sábado autoriza funcionamento apenas de serviços essenciais, como farmácias, postos de combustíveis e supermercados, que devem abrir as portas de 6 da manhã até as 19 horas. Até agora, quatro mortes foram confirmadas em Rio Verde.